É verdade, veio buscar, não é legal isso? Muito bom. Já comecei gostando. Obrigado. Rafaim, comendo aqui um servite maravilhoso. E vai começar o show. Gente, que delícia esse lugar. Vale a pena, hein? E aí? 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 Ei, aliás, aliás Ele é o meu marido Aqui amanhã Qutz Vou no meu país com a lábisa Acabou o show, maravilhoso, adorei, adorei. E agora eles estão lá do outro lado, fazendo o show para o outro lado. Olha que legal, cara, tem um super esquema, eles se revezam, muito bom, vale muito a pena vir aqui, de verdade, vem para Foz, vem aqui na Rafaim, olha que comida, eu vou só mostrar esse raviola carbonara aqui, meu, por favor, enfim, toda a comida, esse show é sensacional, uma estrutura, lindo, lindo, super valeu, isso aí.